O próximo ponto da pauta é um questionamento sobre o código de obras. Ele fazia mais sentido, na verdade, a nossa reunião estava marcada por três semanas atrás, então ele fazia mais sentido até no momento, porque eu acho que ele ainda não tinha sido aprovado. A coisa mais estranha do mundo é que o desembargador, a pedido de alguns vereadores, suspendeu a sanção. Suspendeu a sanção. Por liminar. Eu acho que se não mediu, você come tão bravo. Suspendeu a sanção. Parece que esse papo acabou com o purgatório, né? O purgatório você não sabe dizer é do céu. Porque eu nunca vi isso. Gente, eu nunca vi isso. Mas, peraí, tem uma atenção da sanção, o professor. A questão é que... É um avanço, pode. É super importante. Tem um ponto dele que a administração não... A gente ainda não conseguiu apurar, desculpa porquê, eu quero que você... É que, em 2013, o senhor regulamentou uma lei que garantia um percentual em vagas para estacionamento de bicicletas e todas... Alteravam o anexo do Código de Órgãos. E com essa revisão, isso sumiu. Nós perdemos isso. E, inclusive... Sumiu? Sumiu. Não. Está disciplinado isso? É, está disciplinado. Não. Tem alterado uma tabela e foi para a Câmara a tabela anterior a essa alteração. Portanto, é como se não tivesse incorporado na revisão algo que o senhor mesmo tinha alterado via a recrata do regulamentador da lei. Então, a gente perdeu esse instrumento que é fundamental que qualquer nova obra com construção da cidade teria que ter um percentual de vagas para bicicletas. Isso, inclusive, a gente fez um questionamento formal, a Secretaria de Governo não tinha mais resposta. Mas existe a tabela ou a tabela que foi incorporada é a anterior? É a anterior. Garante moto, percentual para motos e para cadeirantes. Pessoas com deficiência. Bicicletas não... Desapareceu. Desapareceu. Vou ver como contornar isso. Não sei se é um novo projeto de direitos. Não, mas tem que apertecer. Se é anexo, é mais tranquilo. Se é anexo, é mais tranquilo. Vamos ver o que aconteceu. Talvez se você vetar... Não sei se vetando a tabela eu posso regulamentar o projeto de direitos. Não. Não sei. Não? Não. Você não tira o troço e aí você regulamenta a ausência. Tem que ter a citação lá. Eu não sou procuradora, né? Não, mas é isso mesmo. O convívio com a galera vai fazendo isso. É isso. Nós vamos ver. Se precisar, a gente manda a tabela 9 para ele para a Câmara. A tabela 9 para o nosso. Não. Que a tabela é atual. Está tentando. E a porta. Foi um passo atrás. Mas eu posso, por exemplo... Vamos ver se é possível. Eu posso vetar o artigo que revolve a tabela atual e vetar a... Por exemplo. Aí fica atual. Aí fica atual. Vamos ver. Tem truques. Aqui vem aquela coisa... Falei que decreto é bom, né? Às vezes tem uns truques. Tem mesmo. Quem que acompanha? Esse tema... O Fernando? O que a gente... O Dario? Deixa eu... Deixa eu roubar o... Eu vi. Aliminar. Primeiro que me impede de sancionar. O próximo ponto é bem breve. Na verdade é um pedido para a CET, para a DCL, para as reuniões que não são com o prefeito. Claro que a gente identifica as agendas do prefeito que são mais difíceis. Mas as reuniões que não são para o prefeito irem mais para o final da tarde para permitir que pessoas que trabalhem ou moram tão mais distantes do centro consigam estar nessa reunião. Um horário pedido, sugerido, é que elas se iniciem por volta das 17. Eventualmente nesses dias a gente terminaria por volta das 19, que são duas horas o horário da nossa reunião. Fica pedido para o Josias principalmente. Para analisar isso dentro da CET e com o DCL. E aí a gente está aberto para outros assuntos em geral. Eu sei que a Carla tem a entrega da faceta da bike do Zona Sul e tinha uma exposição Tinha uma homenagem, mas acho que a pessoa não veio, né? Não sei se é que era a pessoa que não veio. Na verdade ele está no clube, só para colocar, é o Marcelo Florentino. Ele participou de um campeonato, é o maior campeonato de distância, de percurso. Transiberiano, é Transiberiano. 9.287 mil quilômetros ele fez em 24 dias. 9 mil quilômetros? 9 mil em 24 dias ele fez. 24 dias, foi o único brasileiro, quer dizer, o único da América inteira, chegou em terceiro lugar e não foi de iniciar em lugar nenhum. E aí a história de vida dele ainda é mais bonita, que ele foi ex-medigo, morador de rua, conseguiu uma bicicleta e com tudo isso. É incrível. Então a gente chamou ele para vir nessa reunião, mas ele estava ali acompanhando os Jogos Olímpicos. Inclusive tivemos uma história, né? Nossa brasileira e sétima colocação, né? Não foi em ciclismo. Mas de qualquer forma ele vai entrar em contato conosco depois que uma conversa na Secretaria, pelo menos, para a gente parabenizar pela atuação. Ele fez em 24 dias? 24 dias. É a prova. 100 dias que ele pedalava mil quilômetros, nunca um dia. É a prova mais extrema do mundo, assim. Não existe. Não existe. Nem a Almeida lá. Não, não, não. Só 10 aqui. Esqueceram bem. Só 10. É de Moscou a Vladivostok. Isso aí não deixa nem ser. Nem no Morro, gente. Prefeito, e apenas para constar, ele pode ir de Moscou a Vladivostok e nós, por conta do governo do Estado, não podemos ir para Santos. É, é. É, é. É, é um probleminha que a gente tem aí. A gente tem um probleminha com rotevias. Isso não é, dá para feitar o problema, mostra o problema para o governo do Estado. Né? Ele pode dar a volta ao mundo, mas não pode ir de São Paulo a Santos. É. A Ecopia não se impede de jantar, não poderia perder. Não poderia perder. Alguém está jogando com o Pokémon aqui, tem bichinho. Não tem bichinho. Não, não, não. Eu estou trabalhando com o Pokémon. Eu estou trabalhando com o Pokémon. Eu estou trabalhando com o Pokémon. Eu fui parar para saber o que estava acontecendo no Pokémon novo. Eu acho que eu perdi uns três na favorita da Péter. Pedestro ou Pokémon? Eu amo. É isso, gente.